Aranhas são animais odiados pela maioria das pessoas ao redor do mundo todo. Os aracnídeos acabam causando repulsa e muitas vezes podem ser bastante perigosos para os humanos. Algumas aranhas são consideradas sem veneno, como é o caso da tarântula, que muitas vezes serve como animal de estimação. Entretanto, a maioria das aranhas são venenosas, sendo algumas delas mortais. Ficou curioso? Vamos ver as 10 aranhas mais mortais do mundo. Tarântula australiana Essa tarântula é originária da Austrália e, apesar de possuir veneno, não são fatais para seres humanos. Entretanto, uma picada desta aranha pode ser extremamente dolorida, por conta das presas que chegam a 1 centímetro. Apesar de não ser fatal para o homem, a tarântula australiana pode matar um cachorro de porte grande em meia hora. Aranha do saco amarelo A picada da aranha do saco amarelo não é fatal. Entretanto, você vai desejar ter morrido tamanha a dor após o veneno fazer efeito. Elas podem chegar de 3 a 15 milímetros. Essa espécie de aranha defende agressivamente seu território e a última coisa que você quer fazer é ameaçar um desses seus sacos de ovos. Seu veneno causa a necrose limitada na pele, na área em que ocorre a picada, o que geralmente resulta no diagnóstico incorreto da mordida. Algumas picadas de xeracantium são mais severas que outras, mas as mais comuns são a xeracantium inclusum e xeracantium mildei. Aranha reclusa marrom A aranha reclusa marrom é uma das aranhas mais temidas no mundo por conta do seu veneno. Apesar de não levar à morte, o veneno da picada de uma aranha reclusa marrom causa necrose na área atingida, pois assim como uma picada de cascavel, o veneno desta aranha percorre suas veias no local da picada. Um dos problemas com a picada é que ela pode não ser sentida inicialmente, nem sempre será imediatamente dolorosa. Os sintomas resultantes podem ser identificados incorretamente como resultado. A gravidade da necrose varia e nem todas as mordidas resultam em morte do tecido. Apenas 37% das picadas causam a morte do tecido da pele. Uma pequena porcentagem de pessoas pode sofrer hemorragia. O medo da necrose é o que torna essas aranhas particularmente assustadoras para os seres humanos. Aranha de costa vermelha A aranha de costa vermelha é frequentemente confundida com uma viúva negra, graças à coloração e marca vermelha semelhantes encontradas em suas costas. Elas são altamente venenosas com diversos tipos de neurotoxinas em seu veneno, que produzem uma quantidade incrivelmente alta de dor nos humanos. Infelizmente, elas não costumam atacar com veneno total, preferindo segurar um pouco de seu precioso veneno para presas. Se uma aranha de costa vermelha entregasse sua carga completa em uma mordida, provavelmente resultaria em morte. Os sintomas perigosos de uma mordida desta aranha incluem náusea, transpiração excessiva perto da mordida, fraqueza muscular e vômito. Essas aranhas não são particularmente tímidas e atacam uma pessoa se se sentirem ameaçadas. Viúva marrom A aranha viúva marrom é uma prima incrivelmente perigosa da viúva negra. Essas aranhas carregam uma neurotoxina particularmente perigosa em seu veneno, que pode resultar em uma condição com o nome da picada da aranha chamada latrodectismo. O veneno da aranha viúva marrom é mais tóxico do que sua prima famosa, mas graças à sua natureza, ela não envenena completamente os humanos com uma picada. Essas aranhas são particularmente tímidas e mordem apenas uma pessoa que as perturba ou se elas se sentem ameaçadas. O veneno causará dor imediata e contrações musculares e se não for tratada, a picada pode resultar em paralisia espinhal ou cerebral. Elas podem ser encontradas ao redor do mundo todo. Aranha de areia de seis olhos A aranha de seis olhos é encontrada apenas nos desertos do sul da África. Essas aranhas são excelentes na camuflagem, devido ao fato de serem cobertas por pelos minúsculos chamados cerdas. Esses pelos captam partículas de areia para criar uma espécie de macacão que usam quando se enterram sob a areia. Ela fica lá esperando pacientemente a presa aparecer para que possa emboscar e matá-la rapidamente. Essas aranhas raramente atacam seres humanos, mas se o fizerem, a mordida pode ser perigosa. A maioria das mordidas não resulta em envenenamento, uma vez que preferem armazenar os alimentos que eles realmente podem comer. Isso é bom, visto que o veneno deles também contém uma criotoxina capaz de destruir tecidos e até órgãos. Viúva negra Talvez a viúva negra seja uma das aranhas mais famosas do mundo. Também é uma das mais perigosas. Não é à toa que são usadas em diversos filmes cult. O termo viúva negra foi usado para descrever uma mulher que mata seu marido enquanto a Marvel Comics optou por nomear uma assassina mortal em homenagem aos pequenos aracnídeos. Elas são encontradas em toda a América do Norte, América Central, África e Índia Ocidental. A National Geographic listou a viúva negra como a aranha mais venenosa da América do Norte. Seu veneno é 15 vezes mais forte do que uma cascavel. Uma picada de viúva negra resultará em uma pequena marca na pele, mas não deixe o tamanho da marca enganá-lo. Há uma quantidade perigosa de veneno percorrendo suas veias, o que pode causar câimbras musculares graves, náusea e paralisia do diafragma, o que pode resultar em dificuldade para respirar. Uma mordida pode teoricamente matar bebês e idosos, mas nenhum caso registrado desse fato é conhecido. Aranha reclusa chilena Esse tipo de aranha é muito temido por seu veneno que causa necrose. Entretanto, a aranha reclusa chilena é considerada a mais perigosa de todas as aranhas reclusas e sua picada pode causar sérios danos ou até mesmo a morte. Felizmente, como a maioria das aranhas reclusas, elas realmente não interagem com seres humanos e só mordem se estiverem sentindo-se ameaçadas. Seu veneno contém um agente dermonecrótico que mata o tecido da pele na área da picada. Quando uma picada é séria ou suficiente, pode causar problemas mortais. Seu veneno é 15 vezes mais tóxicos do que algumas espécies de cobra e até 10 vezes mais potente que o ácido sulfúrico. Aranha teia de funil Embora a Austrália seja conhecida por seus animais maiores e com mais dentes, há uma aranha que se destaca como a mais perigosa de todas as aranhas encontradas no continente. A aranha teia de funil é considerada pelo Guinness World Records como sendo a aranha mais venenosa em termos de toxicidade para seres humanos. O veneno desta aranha é particularmente prejudicial aos primatas, que inclui seres humanos. Ele contém um composto chamado a tracotoxina, que inibe o sistema nervoso de um primata e quando elas picam, ele não retém nada. Embora muitas destas aranhas sejam perigosas, a aranha mais temida em todo o mundo é a aranha bananeira. Elas são diferentes da maioria das aranhas, pois caçam suas presas em vez de montar uma armadilha usando as teias. Suas presas às vezes incluem seres humanos. É verdade que não morde os humanos para comê-los, mas provavelmente poderia se quisesse. Elas gostam de se esconder dentro de caixas de bananas. Se ocorrer uma mordida, a morte ocorrerá em menos de uma hora, se não for tratada. Felizmente, elas não costumam envenenar as pessoas com suas mordidas, preferindo guardá-las para suas presas. Existem alguns efeitos colaterais incomuns das picadas da aranha armadeira. Além de taquicardia, náusea, visão turva, hipotermia e morte, os homens podem experimentar uma ereção dolorosa que durará horas. O que você acha dessas aranhas? Deixe nos comentários. Obrigado e até mais!